Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Abrimos a edição desta segunda-feira de Carnaval do Jornal da Onda falando sobre uma reunião que aconteceu na última sexta na Câmara dos Vereadores de Piuí entre os parlamentares, os produtores rurais e a CEMIG a respeito dos problemas constantes de fornecimento de energia desculpe, de fornecimento de energia para a zona rural de Piuí. Este problema afeta principalmente os pequenos produtores que reclamam dos prejuízos causados pelas quedas frequentes na rede elétrica. Alexandre Castro, gerente de relacionamento institucional da CEMIG disse que a companhia tem investido nos últimos anos para a melhoria na rede de distribuição transformando as redes que são atualmente monofásicas em trifásicas através do programa Minas Trifásico. Vamos acompanhar o que ele disse. O foco da CEMIG na atual gestão tem sido muito em melhorar principalmente a qualidade no fornecimento de energia e como é que isso é feito? Principalmente com antecedência. Então a inspeção da rede, o serviço de poda durante a seca durante a seca a gente não tem problema, né? Normalmente não dá. O problema que a gente tem na região de Piuí, que é até localizado são os produtores de café, que às vezes você tem ali um surto a gente fala que é um afundamento de tensão a tensão cai um pouco, o pessoal sente que a energia às vezes não está suficiente, né? Então, para esses problemas a CEMIG veio atuando nos últimos três anos a gente fez uma modernização da subestação em Piuí ela era uma subestação mais antiga operada em 69 mil volts foi feito um investimento da CEMIG de 20 milhões de reais nós trocamos toda a subestação passamos ela para 138 mil volts que é uma situação de operação muito mais especial muito melhor, né? em termos de qualidade e agora a gente veio fazendo as modificações da subestação para o consumidor que é o quê? Você tem a subestação como sendo fonte e você tem as linhas, os veios principais de energia que atendem o município então a gente iniciou pela cidade, pela zona urbana um recondutoramento que é o quê? você trocar um cabo de uma bitola X para uma bitola maior então a gente fez aí pegou os alimentadores principais da cidade fizemos o recondutoramento deles e estamos partindo agora para a zona rural esse recondutoramento da zona rural principalmente com o programa Minas Trifásico que vai gerar um investimento aqui no município de 3 milhões aproximadamente aonde a CEMIG vai fazer o quê? ela vai atuar nas redes rurais mais problemáticas que são monofásicas, inclusive transformando ela em redes trifásicas principalmente no sistema principal e assim o consumidor que ainda vai continuar monofásico ele vai ser servido com uma qualidade melhor de energia e com o trifásico os equipamentos a serem instalados que são religadores, que são os principais vamos colocar assim antídotos que a gente tem para essas interrupções maiores eles serão colocados em quantidades bem maiores com essa modernização da rede o que o religador faz? o cliente rural já deve estar acostumado você tem uma chuva dependendo da descarga elétrica você vê o clarão do raio não vê nenhum barulho dele você já vê a rede às vezes dando uma interrupção o religador ele é um dispositivo que ele consegue diminuir os trechos interrompidos vou te dar um exemplo no passado, vamos falar aí de 30 anos atrás não existia instalação desses equipamentos um problema lá na ponta do sistema o último consumidor rural de Piuí, de uma linha ele provocava a interrupção de todos os consumidores furais daquele braço daquele alimentador por quê? porque o problema lá desencadeava na interrupção às vezes até na subestação quando você coloca, você fraciona a rede com vários religadores um problema lá na ponta vai deixar aquela ponta sem energia e manter o resto todo ligado então quando a gente tem aquela operação o pessoal da roça está acostumado que é o quê? a energia vai, volta, vai e volta três operações é o religador atuando muitas das vezes ele faz a primeira ele faz a segunda e estabiliza quer dizer o quê? um pássaro, uma ave que provocou o curto uma árvore que bateu e voltou ela provocou aquele faiscamento nas duas ocorrências que ele desligou a rede os cabos se desenrolaram e a rede voltou ao normal então muitas das vezes ele evita a necessidade de uma equipe ir até o local ter que fazer o reacionamento das chaves dos juntores e tudo mais no caso dele também existe uma operação que fez a gente ganhar muito tempo no restabelecimento da energia elétrica isso aí o pessoal vai começar a sentir principalmente ao longo das próximas estações de chuvas e tudo mais o religador é operado por celular então o chip de celular mantém ele em contato direto com a central nossa de operação em Belo Horizonte a hora que um religador desse entra em operação ou seja, ele acionou e desligou a rede na mesma hora o centro de operação já fica sabendo que tem uma área de PUI sem energia elétrica facilita você saber onde é o problema encaminhar uma equipe para atuar e esses equipamentos estão sendo instalados agora inclusive já está vindo uma nova série desses equipamentos operados também em regiões por exemplo, não tem sinal de celular que vai ser via satelital o contato vai ser satelital então não vai ter barreira aqui não tem o celular não consigo botar um equipamento desse então os novos que já estão chegando para esse ano de 2022 e 2023 já vão ser através de satélites o que vai melhorar demais da conta performance do sistema então a gente entende a necessidade dos clientes que ficam sem energia a diferença que faz o transtorno que causa na vida principalmente do pequeno produtor que às vezes perde o leite perde a carne perde o que está na geladeira dificulta a vida principalmente hoje a gente tem uma dependência muito grande de celular, de informação mas a CEMIC está atuando justamente ela está bem no âmago da questão que é o que? a melhoria da rede o CEMIC vai investir aí 250 novas subestações em Minas Gerais já faz parte desse projeto o Minas Trifásico o Piuí está sendo agraciado com 3 milhões todos os municípios vão receber de maneira paulatina ao longo dos próximos 4 anos esses investimentos do Minas Trifásico que vai trazer uma performance muito melhor para o sistema elétrico na zona rural certo, então essa obra de conversão de rede mudando para Trifásico poderá minimizar essas ocorrências de falta de energia na área rural e consequentemente prejuízo para os produtores rurais principalmente ao ponto que ela começa o início dessas obras vem, traz a reboque a instalação de equipamentos novos então esses equipamentos modernos é que vão facilitar principalmente a vida no campo em relação a essas interrupções acidentais que a gente fala a gente precisa muito da colaboração também dos produtores rurais em relação ao seguinte a rede que está ali próximo a ele que está atendendo ali ele está sempre vendo ela ao notar eucalipto, uma árvore, uma trepadeira chegando junto ao poste entra em contato com a CEMIC avise a gente a gente faz uma verificação anual uma inspeção anual e uma poda anual só que muitas vezes nesse intervalo dessa manutenção que a gente faz pode acontecer um imprevisto subir uma árvore se aproximar uma trepadeira um arbusto alguma coisa chegar à próxima rede avisa um ninho de pássaro avisa porque isso pode ser na seca não acontece nada mas na hora da chuva das primeiras chuvas principalmente isso vai ser um potencial ponto de risco de interrupção acidental a gente precisa da colaboração da população também nesse sentido evitar plantar árvores debaixo da rede principalmente nas saídas da cidade as crianças para plantar árvores próximas à rede precisaria de autorização na zona rural não na zona rural por exemplo se você pegar a gente até abordou aqui na reunião uma pessoa que planta uma lavoura de eucalipto o eucalipto vai chegar facilmente 20, 30 metros a reserva de espaço que ele tem que deixar de maneira o regulatório impõe são 7 metros e meio se ele plantar o eucalipto a 10 metros ele está dentro da regra só que o eucalipto sobe 30 não adianta então a gente vai ter problema com uma lavoura de eucalipto plantada junto à rede esse tipo de atividade é que tem que ter uma conscientização o fator econômico sobrepondo às vezes sobre uma coisa que é essencial para todo mundo crianças na borda da cidade soltando pipa com cerol hoje eu fico a gente tem feito várias palestras em escolas e a gente brinca pergunta para as crianças a linha chilena é vendida normalmente eles adquirem na internet e usam é um perigo para eles para quem anda de moto de bicicleta mas principalmente para a rede de energia elétrica eles serem eletrocodatos e principalmente são muitas organizações que a gente tem de cabo partido na saída da cidade para a zona rural por linha de cerol é um dos fatos o senhor tocou aqui sobre o drone que vocês usam a rádio Andoeste faz até parte do grupo área rural protegida de muitos fazendeiros com a polícia militar até quando o João falou ali eu ia pegar o gancho para falar integrar junto com a polícia militar a CEMIG não poderia junto com a polícia militar para poder porque cada cada propriedade tem um número tendo algum problema a polícia militar já é avisada olha tem um carro suspeito aqui foi falado de um drone aí alguém falou pode ser da CEMIG vocês avisam como que é esse drone para poder observar as linhas e etc é hoje a gente está difundindo muito a manutenção a inspeção de redes com drones é um problema que a gente não tem muito como abordar a gente pode tentar buscar uma parceria com a polícia no sentido de deixá-los cientes olha temos uma empreiteira operando no município nos dias tais e tais e tais a gente pode melhorar esse relacionamento buscando essa interação com a polícia mas a gente pede sempre as empresas da CEMIG tem sempre o adesivo na porta do veículo crachá de identificação e na dúvida o cliente pode também entrar em contato e perguntar se a empresa X está a trabalho da CEMIG e a gente confirma também mas a gente pode tentar fazer um combinado com a polícia deixar elas avisadas quando iniciarem os processos a gente pode pedir até a própria empreiteira que é interesse dela para que quando ela chegue no município para operar já fazer um contato prévio com a polícia avisando onde estarão operando nos próximos dias e talvez também esse contato essa interação com a polícia militar até mesmo para a CEMIG estar sabendo o que está acontecendo caiu a rede de equipe está com problema tem o número da propriedade já vai saber qual é saber o que é que aconteceu para o atendimento ser o certo e mais rápido nesse caso a maneira mais eficaz seria o aplicativo da CEMIG é uma coisa que é desejável a gente não pode exigir nem nada mas a maioria dos clientes hoje já tem o celular você baixando o aplicativo do CEMIG atende no seu celular e codificando o seu CPF no aplicativo quando falta energia você avisa a CEMIG aquele aviso tem um serviço próprio estou sem luz ele clica são poucos cliques no aplicativo já gera-se até um protocolo a CEMIG passa a saber pontualmente onde é que está a falta de energia quando várias ocorrências começam a acontecer você começa a tomar dimensão do que aconteceu isso facilita demais e agiliza demais o atendimento nosso então o aplicativo hoje seria a forma mais eficaz de ajudar nessa situação qual é a opinião do senhor sobre o governador Raul Meus Ema falando sobre a CEMIG a gente entende o seguinte a gente tem que colher as coisas boas que estão acontecendo as mudanças aconteceram na CEMIG houve uma mudança de rumos a CEMIG passou a investir em Minas Gerais e a gente está vendo a gente que trabalha na empresa por exemplo há mais de 32 anos na empresa a gente está vendo de maneira bem clara a diferença que está repercutindo na CEMIG na mudança dos rumos da empresa o investimento em Minas Gerais a melhoria das redes investimento em subestações em redes mais robustas no trifásico em equipamentos que vão facilitar a vida dos mineiros então nessa parte a gente tem que salientar e elogiar o governador eles pontam Bem e o vereador Fábio Tulim juntamente com demais vereadores e deputados fez aí as negociações com a CEMIG para que esta reunião acontecesse ele disse estar confiante de que os problemas serão solucionados Foi a partir de um grupo Patrulha Rural os produtores rurais estavam reivindicando e a gente acionou os vereadores e a gente esteve em Belo Horizonte no dia 20 de dezembro no final do ano passado nós estivemos lá e cobramos uma reunião um parecer sobre as demandas muitas demandas que tem dos produtores rurais com a falta de energia com as quedas vários dias produtos perdidos é leite é café é secador então assim a gente foi lá e solicitou um parecer deles eles ficaram de fazer o levantamento e está convidando a gente para uma reunião marcando a reunião e nesse janeiro foi um ano um janeiro muito conturbado com muita chuva então demorou um pouco mais mas hoje conseguimos essa reunião com o pessoal e você vislumbra após essa reunião alguma mudança? sim Roseli a gente está com a esperança muito grande porque no pronunciamento do Alexandre aqui a gente está com a expectativa desse Minas Trifazes é um projeto que foi explanado pela Roberta que é a superintendente da Semig no dia que a gente esteve lá e ele disse assim já começou esse projeto e a gente espera nos próximos dias a hora que estiver dando o segmento ele vai comunicar e a gente vai estar acompanhando essa obra para estar passando para os produtores para a comunidade até para a região esse projeto Minas Trifazes que vai ser um projeto muito bom Bem, já o produtor Ivamar Goulart disse que a reunião foi fundamental para que os produtores rurais pudessem levar suas reivindicações diretamente para a Semig Essa reunião é importantíssima inclusive eu quero louvar os vereadores da Câmara Municipal de Vinho e trazer uma pessoa de mais alta posição na Semig para que a gente possa conversar todos os dados porque você entrando diretamente conversando com a máquina ou conversando com o funcionário de Calc Center você não tem segurança você não tem argumentação nos seus pedidos e com eles vindo aqui na Câmara as pessoas puderam detalhar para eles as suas dificuldades os problemas que estavam acontecendo e eles levaram no meu caso eles levaram a minha posição porque eu fiz um contrato com a Semig há dois anos atrás tem um ano e nove meses que eu paguei a minha transformação da linha trifásica e segundo eles está em desembargo mas eu não tenho nenhuma segurança que desembargo é esse onde que está quanto tempo vai demorar então eu entreguei para ele a minha reivindicação aqui e ele ficou de me trazer uma posição definitiva da Semig e quando eu vou poder contar com essa melhoria na rede de energia elétrica então é importante isso que a Câmara está fazendo trazendo não só a Semig mas também quem sabe outras entidades aqui para discutir com a população de Piuí um fator importante foi esse de levantar também acontece nos meus vizinhos na minha propriedade são árvores nativas que crescem muito os galhos e a gente liga para a Semig e eles pedem 15 dias para atender muitas vezes não atende e você fica reivindicando constantemente e isso é um dos fatores que tem causado muita interrupção nos cabos de energia elétrica e com isso a gente fica um, dois dias sem energia elétrica no meu caso nem tanto porque eu tenho um gerador porque eu trabalho na atividade leiteira eu não posso ficar sem energia mas muitos pequenos proprietários ao meu redor lá ficam sem energia e muitas vezes não conseguem tirar o leite pede dá problema de doença nas vacas porque inclusive eles colocaram aqui que Piuí vai ser um dos municípios que vai ter prioridade nessa transformação da linha trifásica e que o governador tem prometido que em 5 anos vai atender todas as propriedades rurais com a linha trifásica inclusive eu levantei com ele aqui igual você pega o estado de São Paulo no estado de São Paulo não existe linha monofásica para propriedade rural lá todas as linhas são trifásicas então a gente está aqui não reivindicando só o nosso caso mas também dos nossos vizinhos dos nossos amigos